O Museu do Calçado, em São João da Madeira, vai passar a contar com exemplares do calçado da fadista Amália Rodrigues, numa homenagem que vai decorrer ao longo do presente ano e que conta, ainda, com outras iniciativas ligadas à fadista. O protocolo de colaboração entre o município de S. João da Madeira e a Fundação Amália é rubricado na terça-feira. Pelas 11 horas, após a assinatura do protocolo, a Câmara Municipal de S. João da Madeira dará início a um conjunto de atividades de homenagem à Amália Rodrigues, numa sessão que conta com fado ao vivo, no Museu do Calçado. Esse acordo vai traduzir-se na realização, ao longo de 2022, de um conjunto de iniciativas sobre Amália Rodrigues, que o público poderá acompanhar no Museu da Chaplaria e no Museu do Calçado, esclarece a autarquia. Neste âmbito, vai estar em exposição, por exemplo, uma soca de palco de Amália Rodrigues no Núcleo Sapatos Notáveis do Museu do Calçado. E haverá também a exposição Amália Mulher, para ver na Sala dos Usos Sociais do Museu da Chaplaria. Paralelamente, serão apresentados seis sapatos de Amália Rodrigues no Museu do Calçado, onde, em setembro, é exposto mais um exemplar de calçado usado pela Fadista no Núcleo Sapatos Notáveis, encerrando, dessa forma, o ciclo de exposições de 2022 nos Museus de S. João da Madeira Amália Rodrigues no Núcleo Sapatos Notáveis do Museu do Calçado, em setembro, 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 em setem